bom gente mais uma receita tá eu quero explicar bem vocês essa receita para que não haja comentários porque porque essa receita é ela pode ser feita eu a programei assim tanto com a glicerina líquida como eu optei dessa vez em fazer em sabonete se fizer em sabonete você vai usar como amaciante mas se você quiser usar também como um sabão para lavar roupas finas fronhas lençóis também serve então você vai me perguntar André então é um sabão ou um sabão então vamos lá um sabão para roupas finas e um amaciante tá certo gente essa receita que eu vou começar agora eu já tirei aqui o sabão já para poder derreter tudo direitinho então eu tô fazendo questão de explicar vocês antes para depois não haver nenhum tipo de comentário tá me foi pedido para fazer é uma maciante com dove porque não tinha visto ainda eu fiz com sabonete da natura e eu usei vinagre então dessa vez eu decidi que não ia usar vinagre porque eu não queria um concentrado tá queria um comum tanto que eu não deixei descansar eu fiz ele de uma vez só de uma vez só então eu quando quero que minha roupa fique muito cheirosa eu junto esses dois aqui e aqui mesmo já fico com sabonete ou um sabão líquido e amaciante já macia e aqui também aqui amaciante aqui amaciante e um sabão líquido ou um sabão para lavar roupa de bebês certo gente será que deu um bom pra vocês entender tá e uma feliz pássima para todo mundo beijão e vamos dar início essa receita Olá gente mais um vídeo tá vídeo rapidinho é eu atendo a pedidos então me pediram claro André eu nunca vi você fazer nada com dove bom então material que eu tinha aqui em casa eu resolvi fazer um amaciante não é concentrado não tá gente a gente vai precisar ficar esperando como outro 12 horas ele vai ser bem prático eu tenho a glicerina líquida eu posso estar entre colocar a glicerina líquida ou o sabonete de glicerina então tem colocar o sabonete vou ralar e vou voltar para derreter em 500 ml de água e trago já já pra vocês tá bom bom gente já tá ralado aqui tá ó as 100 gramas de sabonete de glicerina e as 90 do dove tá bom então agora vou levar a panela para derreter em 500 ml e já volto Bom gente vamos terminar agora o nosso amaciante deixa eu começar a minha panelinha ó eu derreti tá bom vou derramar aqui estão vendo ainda ficou ainda um pouquinho de pedaço por isso nós vamos peneirar tá eu tenho aqui dois litros e meio de água vou jogar aqui para a gente poder aproveitar sim vocês verão que esse amaciante é super fácil tá como eu disse no começo eu tive a opção de colocar a glicerina bidestilada líquida ou o sabonete eu tenho colocar o sabonete ó tô terminando de colocar os dois litros e meio de água esse amaciante é pra roupa delicada delicadíssima quando você for engarrafar é só você peneirar se ficar sem alguns domínios porque a gente sabe aqueles pedacinhos que ficam em tudo na roupa essa espuma aqui ela vai descer tá a gente não precisa esperar esperar para engrossar essa é a quantidade que eu quero fazer se eu quisesse essa poderia ser uma quantidade dobrada se você for fazer com a glicerina tá líquida você pode colocar até seis litros até seis litros de água se você colocar dois sabonete tá dois dobro o dobro que eu tô falando tá o dobro esse aqui ó se você for colocar a glicerina líquida se você colocar com esse sabonete aqui o neuk glicerinado ou a própria glicerina né como fala na caixa os sabonete são 100 gramas seria a mesma quantidade de glicerina que você iria colocar então gente nosso amaciante está pronto prontíssimo olha que coisa gostosa cheirosa 3 litros de amaciante dobro quem me pediu está aqui o meu é simples não vou colocar vinagre não vou colocar é bicarbonato nada disso no outro coloquei vinagre tá pra conservação maior mas esse aqui como tá com a glicerina eu não vou colocar e nem precisa deixar descansar esse é o meu amaciante com dobro tá esse eu sei que existem vários mas a pessoa me pediu para mim formular fazer o meu amaciante amaciante eu só vou agora pegar uma outra bacia com água já vou engarrafar já tá a garrafa tá aqui ó eu vou até caiu tem água aqui dentro eu vou engarrafar já engarrafado eu trago para vocês coloca aqui na outra bacia com água para vocês verem a consistência dele né porque as pessoas se preocupam e devem se preocupar ainda mais por estar com essa espuma mas basta você colocar eu não coloco um só desse aqui não porque esse aqui tem 50 eu coloco dois desse aqui para eu poder estar enxaguando a minha roupa e a roupa fica muito cheirosa muito cheirosa mesmo tá vou deixar só pegar a bacia e já volto gente estamos aqui para fazer o teste tá bom a nossa bacia tá aqui como eu disse a vocês eu ia peneirar ó eu peneirei tá vocês vão ver que ele faz uma espuminha gostosinha eu não tirei toda ela mas caso vocês não se sintam ó tá vendo totalmente líquido sem nenhum gluminho aqui ó e a nossa roupa vai ficar maravilhosa e aqui gente esse amaciante se nós fossemos pensar serviria também como um sabão líquido para lavar roupa de bebês depois se você quiser mergulhar roupinha do bebê aqui antes de colocar no olho ou depois para branquear e clarear porque a gente sabe que o sabonete branco faz isso tá você pode fazer eu fiz com o sabonete de glicerina mas se você não tem sabonete de glicerina você coloca 100 ml de glicerina bidestilada ou glicerina que vai ficar maravilhoso assim como tá esse olha vê que não vai ficar aqueles gruminhos que costumam aqueles amaciantes mais em conta que a gente compra né geralmente vem por mais que você sacuda fica aqueles gruminhos nele e gruda na roupa se você não tiver uma boa enxaguada se você não sacude bem a gente tem até que depois que quando ela seca fica aquele pedacinho parece até pedacinho de sabonete preso na roupa então a gente não vai ter esse problema tá então aqui é um sabão amaciante de dovo tá para lavar roupas de bebês eu uso como amaciante eu uso como amaciante e se eu quero lavar roupa de bebê e fazer uma coisa maior é uma quantidade maior tem roupa assim minha que eu queira que fique com aquele cheiro eu só você aumentar a quantidade porque você vê que é um sabão tá mas como a gente coloca a glicerina e nem sempre eu tenho este sabonete esse sabonete aqui eu coloco a glicerina bidestilada então eu não posso falar que é um sabão é um amaciante dovo e eu vou colocar lá no contexto lá tá 100ml de glicerina bidestilada porque nem todos certamente tem um sabonete de glicerina porém vocês já sabem que podem fazer também um sabão para lavar roupas de bebê então ou seja uma dupla passe tá certo então beijo bem grande para vocês espero que vocês tenham gostado tá bom e feliz páscoa para todos que todos sabem o significado da páscoa a páscoa não é chocolate tá bom gente não 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 tá é a ressurreição ressurreição de cristo bem um beijo enorme para vocês não 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 Obrigado.